Sinto algo diferente aqui neste lugar Tem crente falando em mistério É o Espírito Santo a batizar O céu se abriu, a unção desceu O inferno abalou com o poder de Deus Não dá pra ficar calado, pois ele aqui está De glória subida e fogo descendo O general acabou de chegar O general de guerra acabou de chegar O general de guerra acabou de chegar E quando ele chega, o mal tem que ir embora E quando ele chega, o mal tem que ir embora Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar O céu se abriu, a unção desceu O inferno abalou com o poder de Deus Não dá pra ficar calado, pois ele aqui está Glória subida e fogo descendo O general acabou de chegar O general de guerra acabou de chegar O general de guerra acabou de chegar E quando ele chega, o mal tem que ir embora E quando ele chega, o mal tem que ir embora Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar O general de guerra O general de guerra acabou de chegar O general de guerra, acabou de chegar E quando ele chega, o mal tem que ir embora E quando ele chega, o mal tem que ir embora Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar Ele chegou aqui, veio para guerrear Com espada de fogo, chegou pra ganhar O general de guerra acabou de chegar O general de guerra acabou de chegar Espírito de Deus, que está neste lugar Espírito de Deus, começa a operar Espírito de Deus, derrama a tua unção Vai descendo o milagre, quebrando correntes, muda o coração Eita! Pode se fazer presente o Espírito Santo Tem toda liberdade aqui no nosso meio Eita, chotes e abençoado Eu vejo mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação Eu vejo gigantes caindo por terra, muros se partindo com oração Eu vejo rajadas em línguas estranhas descendo do céu Para o inferno tremer e repreender Aleluia, louvado seja o nosso Deus para todos sempre Aleluia! Glórias a Deus! A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, servos do Deus Altíssimo Estamos aqui para mais um encontros que marcam Uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde a qual o Senhor poderosamente, eu tenho certeza que vai falar com você Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta tarde em mais um programa Encontros que marcam Aonde o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde para adorarmos, para cultuarmos, para engrandecermos Aquele que é e que sempre será, na minha e na sua vida Somos felizes por estarmos em mais uma tarde, em mais um culto Louvado seja Deus para engrandecermos ao nosso Deus Porque Ele é maravilhoso E grandes são as promessas que Ele faz para as nossas vidas Louvado seja o nosso Deus Desde já, já te digo, sejam bem-vindos em nome de Jesus A você que nos acompanha na plataforma da Rádio ITV Pão da Vida No Youtube, no canal do Pastor Chico Chagas Louvado seja Deus A você que nos acompanha no Facebook, da Rádio ITV Pão da Vida Sejam todos bem-vindos Vai aí compartilhando Vai já adorando, louvando, engrandecendo o nosso Deus Sejam todos bem-vindos Compartilha aí Gostaria que você viesse fazer a obra conosco nesta tarde Já se encontra conosco o Pastor Ronaldo Corcelli A qual nós temos a honra de recebê-lo no Encontros que Marcam Louvamos a Deus pela vida dele Por ele ter deixado os seus afazeres E está conosco aqui no Encontros que Marcam Também fazendo a obra Louvo a Deus pela vida deste homem Um homem simples, humilde A qual o Senhor tem levantado Também para pastorear, cuidar de ovelhas E sei que não é fácil Não é verdade? Também pastor do meu filho Kennedy É o pastor da Cristã Evangélica Aqui em Mossoró No bairro Inocope E tem sido bença Qual o meu filho tem se alimentado E ama muito o Pastor Ronaldo Amém E louvamos ao nosso Deus por tudo Pelos cuidados Porque o menino é meio trabalhoso, né? Bem tanto Se o senhor quiser colocar o retorno Graças a paz Para todos que estão nos ouvindo É um prazer enorme Estarmos aqui Nessa rádio Rádio e televisão ao mesmo tempo Para falar um pouquinho mais Da palavra de Deus Transmitir a palavra de Deus para nós O seu filho é uma bênção Amém A se todos desse o trabalho que ele dá Seu filho é uma bênção Graças a Deus Amém Glória a Deus Do nosso louvor lá, né? Muito assíduo Muito servo de Deus Tanto ele como a noiva dele Isso Glória a Deus por eles Amém Glória a Deus Pastor Ronaldo, é de qual estado? Eu sou de Goiás Olha, povo de Goiás Aqui nós temos uma audiência Bem abençoada também do povo de Goiás Eu sou de Morrinhos Uma cidade no interior de Goiás Mas já estou aqui em Mossoró Há 24 anos Eu já me considero Mossoróense Mossoróense É, mas as minhas origens mesmo É Goiás Bem, sangória a Deus A você que está aí de Goiás Vai aí compartilhando Vai chamando Dizendo que tem gente da sua terra aí também Para estar conosco Amém Eu gostaria de Antes de orarmos De deixar uma mensagem Para o seu coração Nesta tarde E já vai aí tomando posse Recebendo De Deus Recebendo respostas Tenha convicção Que o Deus de promessa O Deus de aliança Ele não desiste de você Ele sempre Ele sempre está com você Cuidando de tudo E hoje Nesse dia Louvado seja Deus Dia 23 de setembro De 2021 Ele também está com você Não é diferente E nesta tarde Ele marcou este encontro Para falar com você Então vai aí nos ajudando Fazendo a obra conosco Chegando Deixando o seu like Deixando o seu joinha No canal do Pastor Chico Chagas Assim quando você faz isso O Youtube subtende Compreende que É um canal de bênção E que você Abençoa vidas E também é abençoado Quando você Compartilha A palavra de Deus Tá bom? Então vai aí Já chegando Você que está conosco Deixando o seu joinha Deixando o seu like A você que se encontra No Facebook Também compartilha Convida o maior número De pessoas Para se fazerem presente Neste culto A qual Aquele que é O Todo Poderoso Já se encontra Nesse lugar Presente Em todos os cultos Ele mesmo diz Aonde estiverem Dois ou mais Em meu nome Ali ele estará Então ele está conosco Amém? Gostaria que você Meditasse Nessa reflexão A qual nós trouxemos Nesta tarde Para você E Creio Que o nosso Deus Ele lhe dará Resposta Desde já As situações Na vida Que são Desesperadoras Calamidades Acontecem A famílias Cidades E nações Crises na saúde Guerras Terremotos Enchentes Falecimentos Violências Desenfreadas Perseguições E tantos outros Marcos Essas situações Deixam as pessoas Apavoradas Com medo E sem saber O que fazer O que a Bíblia Nos diz Diz Em lamentações É contado Que poucos judeus Que sobraram Em Israel Viviam desta forma E em meio ao cais E o medo Estavam Atermorizados E desesperançosos Mas Jeremias Resolveu convocá-los A clamar A Deus Louvado seja Deus Era tempo De confessar Os seus pecados Ao Altíssimo E pedirem socorro Juntos Eles oraram E derramaram Seus corações Perante A Deus Por sua ação Misericordiosa Lamentações Capítulo 5 Versículo do 1º Ao 22 Desculpem No Salmo 51 No Salmo 51 Versículo 17 Davi fala Que Deus Se agrada Do espírito Quebrantado E não Despreza Um coração Arrependido Em 2ª Em 2ª Vem Aquele Vem Aquele Tutano O firme fundamento Orar Orar Buscar Buscando Ordem ao mar E ao vento E tudo se acalma Pois o nosso Deus É o Deus Que operou Maravilhas No passado Ele opera Maravilhas Hoje No presente E vai operar Maravilhas Em nossas vidas Nas nações Eternamente Quem é este Que dá ordem A natureza E ela obedece Esse É o Jesus A qual nós estamos Hoje nessa tarde Neste culto Abençoado E você já vai recebendo Essa mensagem Dizendo assim Obrigado Deus Obrigado Porque eu tenho Um Deus Todo poderoso Que cuida De mim E eu só conheço Uma impossibilidade Para Deus Como assim Mãe Clenilda Tá louca Um dia De grande Desespero De uma tempestade A qual eu pensava Que não iria mais sair Que o meu barquinho Iria naufragar Que eu iria morrer Em meio Aquela tempestade Um dia Trancada no meu quarto Eu disse a Deus Deus A tua palavra Diz e eu escuto Desde quando aceitei a ti Como o Senhor e Salvador Da minha vida Vejo as pessoas Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto